olá meus amigos do canal pessoal hoje eu vim aqui ó numa fazenda pessoal aqui na cidade de tamarana no paraná pessoal olha só pra vocês verem uma fazenda que enorme não vou falar o nome da fazenda pessoal mas eu vou mostrar pra vocês aqui é a sede da fazenda e olha só pra lá pessoal deixa eu mostrar aqui ó olha só pra vocês verem um lugar incrível muito bonito mesmo de se ver aqui pessoal ó um carro aqui e ali em cima tem uma casa bem antiga e o fernando e o luciano tá gravando ali pessoal hoje tá eu e o fernando e o luciano e eu vou mostrar pra vocês essa casa aqui ó uma casa que muito antiga mesmo deixa eu mostrar aqui pra vocês ó de frente pessoal olha só essa casa uma casa sinistra mas não deixa de ser uma casa bastante antiga né pessoal eu vou já entrar lá dentro pra mostrar pra vocês lá dentro e aqui é um lugar incrível pessoal uma fazenda bastante gostosa e é uma fazenda pessoal e eu vou falar pra mostrar pra mostrar pra vocês que eu morei nessa fazenda aqui quando eu era bastante criança eu morei nesse local agora já faz muitos anos que eu não venho aqui né pessoal hoje eu retornei aqui me traz boas lembranças desse local uma casa que já tá sendo engolida pelo mato e olha aqui pessoal quem tá me acompanhando aqui olha olha aqui pra vocês verem ó que bonitinho tá me acompanhando na gravação hoje eu também tô com a minha tia tereza também ela tá aqui pessoal ela tá ali em cima ali olha só pra vocês verem ali era um a parte da casa que já tá totalmente destruída e no meio do mato né pessoal vou mostrar pra vocês aqui ó ali ó ali ó ali ó a parte da casa caiu aqui tá um perigo danado pessoal porque olha lá as telhas lá em cima tá se soltando eu não vou ficar muito tempo aqui debaixo pessoal porque é perigoso aqui tem uma escadinha ó já já eu vou mostrar pra vocês a outra parte dessa casa um lugar sinistro pessoal um lugar sinistro pessoal e ele tá me acompanhando pessoal ó e ele tá me acompanhando pessoal ó e ele tá me acompanhando pessoal ó não larga do meu pé e aqui pessoal ó acho que era os banheiros aqui pra lá pessoal ainda tem mais depois eu vou rodear e vou mostrar pra vocês lá do outro lado aqui é um comidozinho ó acho que era banheiro e aqui pessoal ó e aqui pessoal ó mostrar pra vocês aqui ó ali tem uma máquina antiga e o chão ó pessoal eu não vou entrar porque o chão ó tá todo podre ó só pra vocês verem é perigoso entrar aqui então eu não vou entrar ali vou mostrar pra vocês aqui de longe ó e eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês pessoal ó lá tá o Fernando Luciana tá gravando ali e eu vou dar a volta aqui pessoal pra mostrar pra vocês ali onde eu falei bastante lixo aqui ó ó um quadro de bicicleta aqui ó ó pessoal como está essa casa aqui ó quando eu morei aqui pessoal eu tinha apenas 10 anos de idade né então já faz mais de 20 anos aí que eu que eu morei nesse local aqui pessoal um monte de abóbora ó só pra vocês verem ó bastante abóbora canteiro de abóbora aqui ó ó ó o tamanho dessa abóbora aqui pessoal olha só pra vocês verem enorme olha aquela lá aqui aqui era um chiqueiro de porco ó ó já tá em ruína né pessoal não vou mais pra lá porque tá meio perigoso aqui bastante mato tô com medo de cobra olha olha essa abóbora aqui pessoal muito bonita e olha e olha pessoal pra vocês verem a vista desse local aqui ó aqui era um campo de futebol na minha época era um campo de futebol aqui hoje não é mais ali é um secador de milho pessoal lá em cima mora o dono da fazenda ali uma casinha desativada bastante interessante esse local aqui pessoal um local aí bastante bonito mesmo olha olha só a vista que o morador tinha e é isso aí pessoal quem gostou do vídeo se inscreva no canal deixa o seu comentário é deixa seu like e um grande abraço a todos ô Luciano lá tá o Luciano lá ó nossa casa sinistra hein ô Luciano é você vai ver tem coisa interessante lá dentro pessoal vou deixar o link do Luciano na descrição do meu vídeo aí e fiquem todos com Deus um grande abraço no coração de todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau